Em comemoração ao Ano Internacional da Química, alunos e professores do Ensino Médio da Escola Estadual Dora Matarazzo realizaram a primeira Feira Cultura de Química, com o objetivo de despertar o interesse dos jovens para a química, criar oportunidades reais para que o aluno possa se desenvolver como pessoa e cidadão e ainda garantir o melhor aprendizado. Foram mais de 40 temas definidos pelos alunos com acompanhamento direcionado dos professores. Os trabalhos, assuntos de interesse geral. A preservação do meio ambiente teve destaque. O projeto Química com Arte, feito a partir da oxidação de metais, chamou a atenção dos visitantes. Um filme sobre a descoberta dos elementos foi apresentado por estudantes do programa PIBID, do Departamento de Química da Universidade Federal de Lavras. Do Departamento de Química da Universidade Federal de ETCHA